Olá, tudo bem? Hoje é uma sexta-feira, aqui em São Paulo tá frio, mas sai o sol. Vamos falar sobre tensão na cervical, sobre a relação da labirintite com a cervical. Então, a gente vai observar que a labirintite é uma situação que acontece muito quando a gente tá muito estressado. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Pra quem não me conhece, eu sou Paula Guimarães, trabalho com terapias orientais aqui em São Paulo, sou formada no Japão e venho trazendo esse trabalho pra gente lidar com nossas dores aqui, com mais harmonia, viver de uma forma mais saudável, sem tanto sofrimento, sem tanta tensão. Às vezes um ponto, uma técnicazinha do Oriente, que a gente fala técnicazinha pra amenizar, mas são técnicas milenares, né? Pode ajudar a sair desse quadro de dor, de tensão, de sofrimento, tá? E ir para algumas saídas que a gente encontra, de mudanças de hábito também. Então, todo esse trabalho nosso aqui juntos, né? É esclarecendo essas coisas que podem ser melhoradas através do nosso autocuidado, da nossa auto-observação, da autoconsciência. Então, a proposta de hoje que eu tinha pra falar, que tem aparecido muitos casos de labirintite, né? E não é à toa que tem aparecido, porque a labirintite, ela tem uma relação direta com uma tensão na cervical, no trapézio, que é esse músculo que começa aqui na base e vem até o final das costelas. É um músculo muito grande o trapézio, mas principalmente nessa região mais alta com a cervical. Então, quando a gente fica com a energia mais pra cima, a energia física também, mental, também emocional. Energia do nosso corpo, do nosso ser, não é nada do outro mundo, é daqui mesmo, tá? Então, sua energia mental tá muito fluindo, você tá trabalhando muito mentalmente, ou você tá pensando muito, tá, assim, como que a gente diz, tá pesando as coisas na balança, pesando as decisões, tudo isso acarreta uma quantidade de energia mental no cérebro mesmo. O cérebro consome muito da nossa energia, tá? Então, quando a gente tá muito mental, nossa energia fica mais aqui alta no corpo, isso fica mais tenso essa parte. Também quando a gente tá mais emocional. Então, quando você tá sentindo muito as coisas, né, sofrendo com determinadas coisas, que a gente tá passando um momento difícil, né, no planeta todo. Então, esse sofrimento, essa incerteza, essa angústia, né, muita gente perdendo pessoas, familiares, amigos, muita gente doente, esse afastamento social que a gente tá vivendo, de ficar longe, né, de quem a gente ama, de não poder encontrar, não poder sair, não poder ter contato mesmo, né, físico, estar presente, estar junto, não é? Então, viajar e visitar sua família que mora na outra cidade, a gente tá bastante poupado desse contato físico. O contato físico, ele libera muitas coisas químicas boas no nosso cérebro, né, no nosso corpo, como oxitocina, que são coisas que vão trazendo aquela sensação de pertencimento, né, que a gente pertence a uma família, que a gente pertence a um grupo de amigos, que a gente pertence a alguém, que a gente pertence a este planeta, né, como ser humano, como ser vivo. Então, quando a gente fica sem contato, essa sensação de pertencimento fica mais fraca, né? Então, às vezes, aqui, tentar fazer esse contato aqui, que a gente pertence a um grupo de pessoas que está querendo melhorar a própria saúde, que está querendo viver melhor, que está querendo buscar saúde e alívio para as dores. Então, isso já traz uma sensação de pertencimento. Às vezes, uma reunião familiar, mesmo que ela seja online, já traz aquela sensação de pertencimento, daquela família, daquele contato, né? Então, principalmente os idosos, as crianças, né, estão muito isolados, separados. Então, isso gera uma certa tensão emocional também. Então, nossa energia fica mais no tórax, nossa respiração fica mais no tórax. Então, a gente respira por aqui, ó, o peito sobe e desce, sobe e desce, que é uma respiração mais emocional, mais ansiosa, diferente da respiração do diafragma, né? Que é aqui embaixo, que o abdômen vai para cima e para baixo, ele expande e ele contrai. Quando o abdômen expande, o diafragma sobe aqui dentro. O diafragma é uma membrana que a gente tem aqui, que separa, digamos, o tórax do abdômen, né? Então, tem o coração aqui em cima, o pulmão aqui embaixo, tem os órgãos digestivos, gástricos, desse lado direito, fígado e vesícula, lado esquerdo, pâncreas aqui, atravessadinho, estômago que é grande, atrás do estômago está o baço. Quando o diafragma se movimenta, a gente inspira, enche a barriga, enche o abdômen, o diafragma sobe. Quando a gente solta o ar e a barriga esvazia, o diafragma desce. Então, ele faz uma massagem nos órgãos, tanto no coração e pulmão, como nos órgãos digestivos aqui, tá? E essa massagem interna do diafragma, ela acalma a gente. Ela já produz substâncias, hormônios, neurotransmissores que acalmam, que relaxam, que traz uma paz, uma serenidade, tá? Estimula o sistema nervoso parasimpático, que é o nosso sistema nervoso que repõe nossa energia, que nos acalma, que nos relaxa, que faz a gente... O sistema nervoso que está ativo quando a gente dorme, por exemplo, e tem um sono profundo. Então, você recupera sua energia. Essa massagem do diafragma faz você recuperar sua energia. Às vezes, alguns minutos de uma respiração abdominal já leva você para um outro estado mental, emocional, e físico, tá? Que não está tão separado. A respiração, ela faz essa conexão, né? É uma forma que a gente tem de interferir no nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo, né? Autônomo é aquele que funciona por conta própria. Então, a gente não manda nele, a gente não controla ele. E, por exemplo, você não fala coração bate coração, coração bate mais forte, coração bate mais devagar, né? Isso é o sistema nervoso autônomo que controla, tá? E, através da respiração, a gente consegue interferir um pouco no sistema nervoso autônomo, no parasimpático, por exemplo, que é acalmar. Então, digamos que a respiração é um canal da gente se comunicar, da gente intervir no nosso sistema nervoso, tá? Então, quando a gente está muito aqui em cima, a respiração fica peitoral, fica torácica, fica ansiosa, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? A gente respira aqui, ó, fica sem ar, não é? Agora, quanta coisa, assim, de acontecendo com respiração, né? Quando a gente leva a respiração para o abdômen, fica mais estável o estado emocional, fica menos tenso o trapézio, fica menos tensa a cervical, menos tenso o trapézio que pega toda a torácica. Então, a respiração abdominal é um dos caminhos para aliviar a tensão no trapézio, tá? Que vai desde o final da cabeça até o final da costela, que é um músculo bem grande. Então, a gente alivia a tensão no trapézio. A tensão no trapézio influencia no nosso labirinto que está lá dentro da orelha, tá? Que é onde a gente tem o nosso equilíbrio, tá? Quando a gente tem problemas no labirinto, a gente vai ficar com tontura, né? Igual quando você bebe, roda tudo, roda tudo. Então, esse desequilíbrio aqui do labirinto vem de uma tensão nessa região alta. Então, por exemplo, no meu consultório, eu vejo muito a labirintite, eu via, né? Assim, acontecendo sempre no final do ano, sempre perto do Natal acontece labirintite. Porque dá aquele frisom nas pessoas, né? Tá acabando o ano, você tá estressado, cansado, trabalhou pra caramba, o ano inteiro, fez um monte de coisa, ainda tem que fazer festa de Natal, vai comprar presente, fica tudo lotado, né? Shopping, rua, engarrafada, vai na 25 de março, aqui em São Paulo tá tudo lotado, aí você tem que fazer aquilo, aí você tem que comprar comida e fazer festa, entende? Então, gera irrepial, e não sei o que, e aquela expectativa que vai ter as férias, gera um frisom nas pessoas, uma tensão, aí é crise de labirintite. Todo dia um aqui com crise de labirintite, tá? É bem uma doença característica do final do ano, do estresse, do estresse que vem aqui pra cima, mental e emocional, né? E agora, tá acontecendo um pouco isso, bastante gente com labirintite, tá? O que que acontece? Eu acho que é da situação que a gente tá vivendo, que aumentou muito o estado emocional e psicológico alterado, né? Então, mudou muito a vida das pessoas, esse distanciamento, essas questões que a gente não tem mais, a essa sensação de pertencimento, a incerteza do que vai acontecer, as formas que a gente tá tendo que usar para lidar com tudo isso que tá passando, né? O fato é que tá bem maior a procura do tratamento para labirintite, tá? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguns cuidados, né? Para manter sem crise, às vezes a pessoa tem uma tendência a ter labirintite, ela tem com uma certa frequência. Na medicina oriental, a labirintite tá ligada ao fígado e à vesícula, tá? E à cervical. Então, fígado, vesícula e cervical estão unidos ali, num processo de desequilíbrio, quando acontece uma labirintite. Quando tem labirintite recorrente, já tem ali um desequilíbrio mais crônico no fígado e na vesícula e na cervical, tá? Então, cuidar desses órgãos são importantes, né? Através de alimentação, através de pontos, através de relaxar um pouco mais, né? Que o fígado tá muito ligado a um estado de irritação, de raiva. Então, às vezes, relaxar um pouco, ver coisas que vai fazer você rir, ver comédia, ver coisas que a gente não fala, tem aquela expressão, ah, eu ri tanto até desupilei o fígado. É verdade, porque o fígado, ele sofre muito com a raiva. Então, ele vai ficar pior. Não é uma doença, não tô falando de uma enfermidade, tô falando de uma condição não saudável do órgão. Às vezes, você vai lá fazer o ultrassom do seu fígado, da sua vesícula, tá tudo ótimo. Ainda bem que tá ótimo, porque quando chega a aparecer no exame, já é uma coisa mais crônica, já é uma enfermidade, já é uma doença. Então, por exemplo, aparece aí gordura no fígado, pedra na vesícula, né? Esteatose hepática, que sempre aparece no fígado agora, 30% das pessoas estão com gordura no fígado, tá? Então, assim, o que a gente tem olhado é que cuidar dos órgãos interfere muito na sua coluna, interfere muito no seu estado geral. Então, uma labirintite, ela não vem só ligado ao ouvido. Não tá só ligado ao ouvido, tá ligado ao seu equilíbrio geral, né? Tá ligado ao seu fígado, à sua vesícula, à sua cervical, atenção no seu trapézio, que é no músculo. Mas não é só músculo e vértebra, o órgão também interfere, tá? Então, um dos cuidados que a gente pode ter quando a gente sofre de labirintite é diminuir um pouco a gordura visceral. Se você tem uma barriga, barriga não é... Falar que tem barriga, tem um abdômen proeminente, né? Se você tem um pouquinho de excesso de gordura no abdômen, gordura no quadril, tá? Quando você tem mais gordura no abdômen, a energia fica mais aqui em cima, porque o abdômen tá expandido, né? Então, você perde aquela força aqui no tandem, sabe? Aqui embaixo do umbigo, que é aquela força que o oriental cultiva, né? Em todas as artes marciais, é a força no tandem. Então, exercícios pra fortalecer o tandem, exercícios pra baixar a energia, né? Vocês veem o sumô, quando vai lutar antes, ele bate o pé no chão pra baixar a energia, tá? Então, todo o trabalho do oriente, ele sai da lombar, sai do quadril, o chute do karatê, os golpes do aikido, aqui tá o nosso equilíbrio. Então, se a gente tá muito expandido o abdômen, muito expandido o quadril ou o quadril, a gente pode diminuir um pouco a, por exemplo, o que expande muito o quadril é o queijo, né? Então, às vezes a mulher fica com aquele quadril grande, assim, um sobrepeso. Aí, você pergunta, aí, você come muito queijo? Ah, eu como. Como que você sabe, Paulo? Assim, porque é uma característica, ali acumula, né? A gente sabe que a molécula do leite, que não é o leite materno, ela é muito maior que a molécula do leite materno, ela é 10 vezes maior. Então, da lactose, a proteína também, a gente não absorve bem essa proteína, ela causa uma série de coisas no organismo, então ela fica em depósito no nosso corpo, em forma de gordura também, em forma de celulite, então expande o quadril, né? Então, diminuir um pouco o consumo de produto leiteiro, para diminuir o seu quadril também, não ficar tão grande. Diminuir também o carboidrato simples, para diminuir sua circunferência abdominal, que é muito prejudicial para o coração, para as doenças cardíacas, né? E também para essa energia que fica aqui em cima, porque aqui embaixo está tudo expandido, então não tem força, não tem concentração, né? E aqui em cima que vai ficar a concentração da energia. Então, acaba vindo para o labirinto, tensiona muito e tem labirintite. Então, assim, essa circunferência abdominal, você precisa tirar o carboidrato simples, não tem jeito, tá? Porque é isso que vai fazer com que você possa vir a ter problemas cardiovasculares, né? É uma gordura perigosa para o infarto, e o infarto é a doença que mais mata aqui no Ocidente, né? No Estados Unidos, no Brasil, é o número um de mortes de infarto. Então, a gente tenta o mínimo de gordura nos órgãos, tá bom? Isso pode resolver com aeróbica, com alimentação, com exercícios, né? Abdominal não vai tirar a gordura do abdômen, tá? Você tem que fazer mesmo atividade aeróbica, mudar alguns hábitos. Se movimentar, né? Se você não gosta de fazer exercício, movimenta, faz mil coisas durante o dia. Não para, né? Vai queimar a sua gordura, tá? E não come coisa que vai acumular no seu corpo, né? O carboidrato branco, ele acumula no fígado, ele gera a gordura no fígado, né? Essa gordura vai para a artéria, tá? Depois a gente estuda mais sobre isso aqui, juntos, tá? Então, ter esse cuidado de não deixar o abdômen e o quadril expandir. Isso interfere na labirintite, para você ver como são as coisas. Interfere na cervical, porque aqui embaixo está muito expandido, não tem energia concentrada. A gente tem que ser igual uma árvore. Já viu o tronco de uma árvore? Ele é rígido, ele é forte, ele é concentrado, ele mantém toda a copa da árvore. Imagina uma mangueira, gente. Uma mangueira lá de Mato Grosso, que eu cresci em Mato Grosso, né? Morei lá até minha adolescência toda, minha família de lá. Então, a gente é criado com aquelas mangueiras imensas. O caule da mangueira tem uma estrutura sólida, tem uma mangueira que é do tamanho de um prédio, né? E dá assim, quando ela dá manga, ela dá 500 mangas, tá? Todo aquele peso está ali naquela estrutura do caule, concentrada a energia. Então, aqui do umbigo para baixo, nosso corpo tem que ter energia concentrada e não expandida. Tem que expandir aqui em cima, que é o caule da árvore e a copa da árvore. Então, chega o caule até aqui, o centro do nosso corpo, abaixo do umbigo. E aqui em cima a energia é expandida, é fluída. Você balança como uma copa de árvore, que o vento vai para cá e vai para lá e você movimenta, tá? E o que a gente está ficando? Nosso corpo está ficando principalmente no ocidente. O oriente está se ocidentalizando também, né? Então, como que fica o corpo? O corpo fica aqui em cima, rígido, concentrado, tenso. Está todo mundo com tensão no trapézio. Chega aqui assim, travado, né? Tensão na cervical, tensão no ombro. Travadíssimo aqui, duro, duro, duro. Você pega aqui, está uma pedra, tá? Isso eu vivo aqui diariamente na minha clínica. E lá embaixo, como que está aqui embaixo? Que seria o caule da árvore. Está expandido, mole, flácido, com gordura, frio, gelado, porque onde tem gordura fica frio, né? A molécula de gordura, ela tem pouca irrigação sanguínea. Um tecido adiposo, que é uma camada de gordura envolvendo o seu abdômen, uma camada de gordura no seu quadril, ela é igual aquela parte da picanha da gordura. Ali não tem sangue, ela amarela. Onde tem sangue? No músculo, né? Na carne, tá? Ali que tem vermelho, o vermelho que esquenta o corpo. Então, esses lugares ficam gelados no seu corpo, né? Então, o abdômen frio, o quadril frio, gelado, o pé gelado, né? E aí, a gente fica aqui em cima duro, travado e rígido e embaixo expandido. Então, a gente está ao contrário do que teria que ser, né? Aqui em cima, a gente teria que estar expandido, solto, relaxado, igual a árvore. Folha de bananeira, o vento vai pra cá, você vai pra cá, vai pra cá, né? E embaixo, ter o caule, ter a nossa estrutura, a nossa segurança, a nossa estabilidade, né? Assim que é uma meditação. Você vai meditar no oriente, em qualquer lugar. A estabilidade está aqui no quadril. Você senta, cruza a perna, ou não cruza, ou senta no banquinho, mas a estabilidade está no nosso quadril, né? Está no nosso baixo ventre, aqui está a estabilidade. Então, aqui não é pra estar gigante, expandido, e frio, gelado, e cheio de gordura, entendeu? Assim, não é uma crítica, não é um certo e errado, né? Eu quero encontrar vocês sempre nessa live, além do certo e do errado, tá? Vamos fazer aqui um jardim, onde é além, é fora do certo e do errado, tá? Eu não estou aqui pra falar isso é certo, isso é errado. E eu não gosto também dessa conversa, de certo e errado, vai estudar e a pessoa impõe coisa pra você. Não, não é assim. A gente está conversando que é melhor pra você. Se aqui tiver um pouco mais concentrado, você vai ter menos tensão na sua cervical. Não é que está certo ou está errado. Não é que tem que ser assim ou tem que ser assado. É você tomar consciência e fazer dentro do possível. Existe o ideal. O ideal é a gente ter uma alimentação super saudável, nutrientes riquíssimos, tudo orgânico, tudo natural, mas a gente vive dentro do possível. Vamos lidar com o possível, tá? Não com o imaginário, não com o ideal, senão fica sempre uma cobrança e uma sensação de culpa que a gente está fazendo tudo errado. Não é culpa, não vamos lidar com culpa, vamos colocar de outra forma, tá? Vamos colocar a situação como o que eu posso melhorar um pouco pra mim mesma. Pra que melhorar? Pra que eu viva melhor. Pra que eu viva com saúde. Pra que eu viva sem dor. Pra que eu viva sem labirintites, onza por aí, entendeu? Pra que eu não tenha que tomar remédio. Pra que eu não tenha que ir ao médico pronto-socorro nesse momento, tá? Pra que eu tenha conforto. Pra que eu não dê trabalho também pros outros. Pra que eu não dê trabalho pra mim mesma, né? Pra que eu não perca um dia de sofrimento com dor. Um dia de dor é um dia perdido. Às vezes a gente não consegue ler, a gente não consegue escrever, a gente não consegue telefonar pra uma pessoa, porque a gente está tão com dor que a gente está sem graça, a gente está sem assunto, a gente está sem ânimo, a gente quer ficar enrolado num sofá com cobertor, porque aqui está frio, né? Então, assim, quanto tempo perdido nessas situações? Quanto sofrimento! Então, assim, essas dicas, essa conversa nossa, é sempre nesse sentido, tá? Não é de errado, não é de culpa. Eu estou fazendo tudo errado. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu isso. Ah, eu aquilo. Não, não é. É assim, eu posso melhorar. Então, eu vou comer menos leite, queijo, pra meu quadril diminuir um pouco de tamanho que está gelado, tá? Eu vou comer menos açúcar e doce, pra não afetar tanto meu pâncreas, pra não dar gordura abdominal, pra eu não ter um infarto, pra não subir minha pressão, não subir meu colesterol. O colesterol sobe por causa do excesso de açúcar. Depois a gente vai explicar porquê que sobe, tá? Então, assim, procurar entender como a gente funciona, é importante pra viver melhor. Não é pra competir com ninguém, nem com a gente mesmo. Não é concurso. Ninguém tá prestando concurso aqui, de quem é o melhor, de quem não come isso. Ah, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não como aquilo. Não, pode comer tudo. Eu como tudo, tá? Assim, esse é o meu lema. Eu posso comer de tudo, mas tem coisa que não me convém comer. Ou tem coisas que eu vou comer de vez em quando, né? Um bom doce que eu gosto, e eu vou deixar pra de vez em quando, porque eu sei que se eu comer todo dia, vai me alterar. Vai alterar isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, eu não vou comer produto leiteiro todo dia, porque daqui a pouco eu tô com muco no nariz, eu tô gripada, eu tô com tosse, tô com pigarro, eu tô... Sabe aquela tosse assim? Então, Lu, Lu Uberlândia. Oi, Lu. Concordo plenamente. Então, é a gente entender, né, Lu, o que tá ali, né? Já tá, isso é antigo, tem até na Bíblia lá. Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente, não é? Então, assim, você pode comer tudo, principalmente se você tá saudável, você pode comer tudo. Se você tá doente, às vezes você não pode comer tudo. Se você tá numa crise de labirintite, você não pode comer açúcar, não pode cafeína. Se tem que tirar açúcar, tem que tirar cafeína, tá? Tirar mesmo, 100%. Até os médicos, alopatas, neurologista, que às vezes não dá muita bola pra essa coisa de alimentação, né? Tira o açúcar e a cafeína de uma pessoa com labirintite. Então, você tem que tirar. Essa combinação do cafezinho aqui, aqui é a água, tá? A gente não é nem chá, nem café, tá? Mas essa combinação que a gente vai tomar café na esquina, na cafeteria, vem uma xícara de café e um docinho, né? Ou vem um chocolatinho, ou vem um biscoitinho doce, ainda mais aí em Uberlândia, né, Lu? Tudo vem aqueles biscoitinhos deliciosos, tá? Minha avó é lá de Uberlândia, né? Fazia cada docinho, cada coisa maravilhosa. Não tô falando que não é que é ruim, não. Mas café com açúcar dá labirintite. É um veneno pro labirinto. E pro fígado e vesícula. Afeta o fígado e a vesícula e dá. Então, procura tomar café sem açúcar e sem o docinho que vem. Você quer guardar o docinho? Embrulha o docinho no guardanapo e leva pra casa. Uma outra hora você come o docinho, tá? Que der vontade. Que é aqueles docinhos pequenininhos que vêm no café. Entende? Mas junto não pode. Então, pôr açúcar no café também não é bom. Isso dá labirintite, tá? Então, aprende a tomar o café sem açúcar, né? Porque até os verdadeiros provadores de café, né? Que tem aí, que vê as marcas boas, essas coisas todas de café, igual de vinho, esse sommelier de café, não sei como que chama. Eles tomam café sem açúcar pra ver o gosto. Então, você sente muito mais o gosto do café, né? E é uma questão de hábito, de costume, né? Eu não lembro mais nem quantos anos faz que eu tomo café sem açúcar. Então, tem aquele café que você sente bem o gosto dele. Se você põe muito açúcar, você sente gosto de açúcar, tá? Então, chocolate, procura comer chocolate dark, bem dark mesmo, aqueles que são 80%, 85%, que aí você sente o gosto do cacau. E eles têm menos açúcar, tá? Porque chocolate com açúcar também é ruim pra labirintite, tá? Então, você tem que tirar todos. Se você tiver com uma crise de labirintite, a primeira coisa é tirar todo o açúcar e toda a cafeína. Até passar essa crise. Quando você voltar, volta devagar. Inclusive, açúcar de fruta, tá? Porque assim, quando a gente vai, às vezes a gente vai tomar um suco de laranja, né? Você chega num lugar, pede um suco de laranja, você vai fazer um suco de laranja em casa, um copão assim. Ali tem cinco laranjas, quatro laranjas premidas, entendeu? Então, você tá consumindo a frutose, que é o açúcar da fruta, de quatro laranjas. É bastante açúcar, né? Então, quando tá na crise de labirintite, nem isso você pode. Tem que fazer uma dietinha ali, bem yang, sem doce mesmo, sem fruta, tá? Até passar. Porque aí passa mais rápido. Você fica só um dia às onze, um dia, dois dias às onze, daí a pouco passou. E passa até sem remédio, muitas vezes. Se tá muito grave, você vai lá no médico, vai dar dramim, vai dar esse remédio de tontura, né? O que acontece, é que tem estudos, inclusive estudos de médicos, científicos, tá? Não é estudo assim, mequetrefe, estudo mesmo científico, que os remédios de labirintite, eles podem afetar um pouco o sistema nervoso. Então, se você toma continuamente, eles podem dar Parkinson, que é tremor, né? Que é uma doença já neurológica, nos nervos, no sistema nervoso. Então, de repente, se você toma a vida inteira remédio de labirintite, você começa a tremer lá pra frente, tá? A mão, o corpo. Então, assim, cuidar pra não precisar tomar o remédio, tá? Então, chocolate Maria Eliene, tá? Chocolate, açúcar e cafeína. Tudo que tem cafeína. Chá mate, chimarrão, café, chá verde, banchá, todos esses chás que tem cafeína, tá? E fazer chá de verdade, né, gente? Não compra chá de garrafinha, chá de caixinha, água de coco de caixinha. Vamos parar com isso, né? Vamos usar nutriente de verdade dentro do possível. Vai buscando isso, tá? Vai buscando uma vida um pouco mais próxima da natureza, próxima da... Da onde vem a origem do alimento, né? Eu acho que a gente perdeu muito essa noção da origem do alimento. Por isso que a gente tá fazendo umas barbares, né? Por exemplo, da onde vem o bife que se come, né? Você já viu como que as vacas estão sendo criadas? O gado tá sendo criado? Não é mais nem pasto, né? Quando eu era pequeno, você via o boi no pasto. Lá em Mato Grosso, que eu morava lá, tinha boi no pasto. Você olhava, tava aqueles branquinhos. Lá tem muito Nelore, aquele gado branco, né? Você olhava aqueles pontinhos, você viajava de carro, tava bastante pontinho de Nelore no pasto. Aquela vaca branca, boi branco. Hoje em dia, você viaja só soja plantada. Não tem uma árvore. Você vai de carro lá. É triste, porque aquilo era mata. O início da floresta amazônica. A estrada é só caminhão de soja. Só caminhão de soja. Vem em cima de você. Já não dá mais pra ir de carro lá, visitar a minha família. Tem que ir de avião. Porque a estrada virou só das carretas de soja. Então, elas vêm em cima do seu carro. Elas não te respeitam na serra, né? Porque vem aquela carreta gigante de soja em cima da gente. E ficou perigoso. A estrada é só buraco, porque é muito caminhão também, né? E não tem mais nada. Só soja plantada, assim. Nem boi no pasto, você não vê mais. Onde que tá criando boi? Em confinamentos. Não só no Brasil, fora do Brasil. Confinado. A vaca tem um lugar, assim, que ela só come e engorda. Igual o frango na granja. Só come e engorda. Entende? E aí você compra essa carne e come essa carne. Que infelicidade da vida dessa vaca, né? Sem poder andar na natureza, andar no pasto, tomar sol, comer. E a galinha? Que a luz fica 24 horas acesa pra ela comer o tempo todo. Porque o animal, a galinha, ela come quando tem luz. Que seria a luz do dia. Então, eles deixam a luz acesa o dia inteiro, comendo ração e dá um monte de antibiótico pra um não passar a doença pro outro. Peste, virose. E aí você come esse frango cheio de antibiótico. Esse antibiótico fica lá no seu fígado. Tá? Aqui, desse lado, o fígado. Então, assim, a gente tá sem contato da onde veio o alimento. Sem contato. A gente vai lá no mercado e compra a bandejinha do frango, a bandejinha da carne e come isso. E da onde que veio essa carne? Sabe? Como foi a vida desse animal que você tá comendo? Então, é pra superprodução, né? Porque tá comendo muita carne, então tem que ter superprodução. Já não adianta mais ter vaca no pasto. Tem que ser confinado pra caber todas ali e engordar bem rápido, né? Toma hormônio e antibiótico pra não adoecer. Então, tá triste isso, né? Tá triste. Mas, assim, voltando pra nosso assunto da labirintide cervical, vou ensinar pra vocês um pontinho pra vocês usarem do finger ioga mesmo, que aqui é mais fácil de mostrar. Então, esse dedo aqui, ó, na frente, a gente tem o nosso rosto, que é o dedo que eu ensino, que aqui é a cervical. Então, aqui é a base ocipital e toda essa falange é a cervical. Você vai usar a cervical, ela vem até a articulação aqui, ó, tá? Você vai usar toda essa falange pra soltar a sua cervical, soltar o trapézio e a base ocipital, que é em volta da unha, que vai ser essa parte aqui da cabeça aqui, ó, ó, né? Essa parte aqui em cima, onde termina seu crânio, que fica muito tenso quando você tem labirintide. Ali tá a tensão. E aqui tem pontos da vesícula. E na frente tá seu rosto, né? Então, aqui é nossas costas, aqui é a coluna inteira e aqui é o rosto, o pescoço, o tórax, aqui o pulmão. Então, como o labirinto tá aqui dentro do ouvido, tá? A parte interna da nossa orelha, ele, aqui tá o olho, outro olho, o nariz e a boca. Então, o labirinto tá aqui na lateral, aqui na sua orelha, ó, desenhei aqui um risquinho nas duas laterais, ó, é a sua orelha. Então, você vai vir e vai massagear essa parte aqui, ó, pode ser uma caneta, tá vendo? Uma caneta, você pega aqui, ó, e roda aqui, ó, na lateral da sua unha. Você vai ver como dói, dói, se você tá com labirinto, bruxismo, porque essa parte aqui, ó, essa parte da sua cabeça, ela tá aqui na lateral, entendeu? Então, você vai fazer assim, primeiro com uma caneta, bem devagar, pode ser um massageador de madeira, pode ser um lápis, pode ser um rashi, que você tem em casa, rashi é aquele pauzinho que o japonês come, tá? E, depois, você pega o dedo aqui, ó, assim, e massageia, aqui, ó, massageia, tá? E aqui, aqui é a cervical, então, você vai massagear, já ensinei, vocês massagearem a cervical, quem tá aí, já me acompanhando há um tempo, já sabe, aqui é a base ocipital, em volta da unha, aqui, ó, a base ocipital, que é muito tensa, fica muita tensão, é onde nasce o trapézio, tá? Bem aqui atrás, aqui na nuca, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, vamos lá, bem aqui nasce o trapézio, tá? Aí, ele desce, vem aqui, passa em volta da escápula, e vem até aqui embaixo, faz assim, tá? Então, é, essa parte fica muito tensa, o pescoço, a base ocipital, então, você vai trabalhar aqui, ó, em volta da base do crânio, aqui, você torce, você puxa, torce a ponta do dedo, você vai ver que em volta da unha, aqui, é bem dolorido, tá? É aqui que você vai usar, para a sua cervical, aí faz na outra mão, igual, vai fazendo aí, enquanto você está olhando, tá? Então, esse é um ponto, esse não é um ponto, essa é uma região, que você pode tratar, o seu labirinto, e tenho certeza, que vai ajudar a melhorar, tenho certeza, outra coisa, é tirar a cafeína, tirar o açúcar, tirar o chocolate, né? Outra coisa, é mudar um pouco, o formato do seu corpo, se é que você está muito tenso, aqui em cima, e muito expandido, embaixo, né? Observar essas coisas, que eu falei, né? Às vezes, diminuir um pouquinho, o açúcar, o produto, leiteiro, o queijo, né? Não precisa comer queijo demais, todo dia comer queijo, não precisa, não precisa, mas de onde que eu vou tirar o cálcio? Toma cálcio, pode tomar cálcio, tá? Às vezes, é melhor tomar o cálcio, do que tomar o leite, às vezes, sempre, né? É melhor tomar, porque o leite vai te dar pigarro, se você já é mais de idade, aí você pega aquelas gripe, aí você fica com aquele pigarro, assim, no pulmão, aquele muco saindo, aquele catarro, amarelo, depois verde, todas as cores, não é assim, fica... Isso é leite no seu corpo, tá? Quem não toma produto leiteiro, ah, eu não bebo leite, mas eu como queijo, é a mesma coisa, então, assim, quando você não usa muito produto leiteiro, você fica gripado também, você pega covid também, mas você não fica com muco, tá? Então, é mais rápido, você chara mais rápido, você fica gripado, fica com mal-estar, fica com dorzinha na articulação, dorzinha na articulação, é um efeito do sistema imunológico, tá? Não é nem do vírus, é a imunidade combatendo o vírus, tá bom? Então, enquanto eu tô falando, vocês estão aí fazendo aqui, tá? Isso aqui vai ajudar, e aí, não esquece de pegar e fazer isso aqui, ó, ó, tá vendo? Você gira aqui, com a própria caneta, e gira aqui em cima também, ó, segura o dedo embaixo, e gira com o polegar em cima aqui, ó, tá vendo? Aqui, você vai fazer aqui, vai fazer aqui embaixo, tá? E aí, você solta mais essa região, pode massagear aqui as têmporas, ó, fica muito tenso, têmpora, massagear na frente da orelha, tem essa portinha aqui da orelha, ó, essa portinha aqui, chama trago, bem na frente da orelha, igual a live anterior, eu ensinei a fazer isso aqui pra bruxismo, lembra? Que é o deslocamento da fáscia, você vai descolar a fáscia do músculo, então, você vai rodar, rodar, e aí, vai fazer aqui também, faz a cabeça inteira, soltando, descolando a fáscia, tá? Não é fricção, tchic, 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 quando vai lavar, é rodar a fáscia. Oi, nem sabia da live, que bom que te encontrei. Oi, Rosa, bem-vinda. É, então, tá? Vai fazendo isso aqui, massagem aqui, massagem aqui, solta o trapézio com massagem, ó, faz uma pinça, mão e dedos, ó, você vem aqui, pinça e pinça, aí, você vem na nuca também, pinça, ó, tá vendo? O pescoço, pinça aqui, aí, troca, pinça aqui, tá? E troca, e pinça, vai fazendo isso, e solta o dedo, tá bom? tem a manobra de E-Play, que é muito boa, que você deita na maca, e vira pra um lado, vira pro outro, vira pro lado que tá ruim, mas aí, é uma coisa mais técnica, posso ensinar um dia isso pra vocês, tem também, se você jogar no YouTube, manobra de E-Play, E-P-L-E-Y, que é o médico que criou essa manobra também, que é o movimento do pescoço, tem que fazer com certo cuidado, tá? Para o labirinto, para a labirintite, tá bom? Então, relação labirinto, vesícula, fígado, cervical, tensão, estresse, energia aqui pra cima, pouca energia pra baixo, vamos baixar essa energia pra baixo, vai caminhar, vai fazer exercício respiratório, mexer seu abdômen, esquentar seu corpo, tá? artrose cervical, então, sente tonturas diariamente, já procurei ajuda, melhorei, fiz até colocar cristais no lugar, isso, muito bem, e vai tratar sua cervical aqui, tá? E me acompanhe aqui, que você vai aprender bastante coisa, pra sua artrose cervical, tá bom? Rosa, bem-vinda, então, gente, é isso, tá? se cuidem, bom fim de semana, passem bem, tá? Vale a pena a gente se cuidar, vale a pena a gente viver melhor, tá bom? Manda essa live pra quem você conhece, que precisa se cuidar um pouquinho, tá bom? Assim, dá um incentivo. Um beijo grande! Um beijo grande!